E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Nesse vídeo, você vai assistir um trecho da Super Live Moto, que aconteceu em comemoração ao Dia do Motociclista. Essa foi uma live de 24 horas, onde eu recebi diversos convidados para falarmos sobre motociclismo. E o Dia do Motociclista é comemorado aqui no Brasil no dia 27 de julho. Se você perdeu a transmissão ao vivo ou quiser rever, eu vou publicar nos próximos dias todas as lives que aconteceram nesse evento. Então, não deixa de compartilhar para os seus amigos e, claro, dá aquele like para fortalecer o canal. E se não for inscrito, clica aí no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho para receber as notificações toda vez que eu publicar um novo vídeo. Aproveite o papo depois do recado do nosso apoiador do evento. Móbil Supermoto foi a primeira marca a lançar um lubrificante para motos no Brasil. E agora, lança um produto exclusivo para scooters. Em uma época em que todos buscam otimizar o tempo e que mobilidade é questão prioritária, esse tipo de moto tem sido visto como uma grande solução para o dia a dia. Por isso, scooter é uma das categorias de moto que mais crescem no Brasil. Em 2019, a categoria teve seu recorde histórico de vendas, com crescimento de 44% versus 2018. E por que scooters precisam de um lubrificante exclusivo? Bom, para sua melhor performance, elas podem utilizar um óleo lubrificante com classificação JASU MB, enquanto uma moto comum utiliza JASU MA. A JASU é a entidade japonesa responsável pela definição das propriedades ideais dos lubrificantes para motos. A categoria JASU MA é indicada para motocicletas que possuem transmissão úmida, ou seja, que têm a transmissão lubrificada, que é o caso das motos comuns. Para elas, o óleo que vai no motor também lubrifica a transmissão. Já a classificação JASU MB é indicada para transmissão automática e transmissões a seco ou não lubrificadas, que é o caso das scooters. Ou seja, o óleo irá lubrificar apenas o motor da scooter. Além disso, as scooters possuem a parte mecânica abaixo do assento, tendo baixo fluxo de ar, o que faz com que a temperatura dos componentes aumente. Já nas motos comuns, a parte mecânica é externa, o que aumenta o fluxo de ar e facilita o resfriamento dos componentes. Foi por tudo isso que desenvolvemos um lubrificante exclusivo para scooters. Um móvel Supermoto MX Scooter 10W30, que tem classificação API SL e JASU MB. Um lubrificante que reduz o atrito, aumenta a durabilidade do motor e gera economia de combustível. Quer mais benefícios? Olha só! Excelente proteção contra o desgaste e corrosão. Mantenha a temperatura estável. Ajuda a aumentar a vida útil do motor. Mantenha o motor limpo para operar de forma mais suave. E protege componentes críticos do motor. É isso! Mais uma novidade da Móbil, agora para scooters. Móbil Supermoto. Move você e sua atitude. Fala, galera! Beleza? Vamos para mais um tema aqui da nossa live. E agora a gente vai receber um convidado, o Luciano Luthy Riders. Ele tem um canal muito legal, ele é lá do Japão. E ele vai falar diretamente de lá. A gente vai beber agora água lá diretamente da fonte, meu camarada. Ele vai falar sobre dois lançamentos aí. Um, é a PCX elétrica e a híbrida. Ele vai falar muito sobre isso, qual é a diferença. Então, como é que ela está se comportando também lá no mercado, se já está tendo saída. E da FOSA 350, que foi lançada recentemente agora lá na Ásia. Então, ele vai compartilhar conosco exatamente esse conhecimento. Beleza? Então, vamos convidar o Luciano para cá. Eu já vou botar para cá. Muito boa noite, meu velho. Como é que está por aí? Agora, para você, bom dia, hein? Boa tarde, né? Boa tarde. Aqui já são duas da tarde. Exatamente 12 horas de FOSA aí para o Brasil, né? Muito prazer. De novo, né, o Rafael? Muito obrigado pelo convite. A gente já esteve aí há pouco tempo, numa super live, né? Falando da ADV 150, esse grande lançamento aqui no Japão. Mas hoje estou aqui para falar da PCX elétrica, que já tem um certo tempo aqui no Japão. Foi lançado em 2018. E no ano passado, a Ronda resolveu espalhar essa PCX por todo o país. Ela não é vendida ainda para o público, para a pessoa física, né? Só é vendida para a pessoa jurídica. Mas tem bastante aí rodando. Então, a gente espera falar isso. E no finalzinho, a gente vai falar um pouco da FOSA 350, que é um lançamento que as pessoas estão, acho que, querendo muito aí no Brasil. Quando saiu a 300, as pessoas já ficaram assim, ligadas. A Honda levou para o salão a 300 e agora com a 350, que na verdade é 330, 329 centímetros cúbicos. E ela foi lançada agora na Tailândia, né? Que é o país que está fabricando essa FOSA 350 para o mundo inteiro. E com planos aí da Honda vender para esses países emergentes, principalmente a Índia, né? Que a Índia não tinha a FOSA até agora e passou a colocar... A Índia passou a ter a FOSA agora no seu line-up, né? Voltando aí, a palavra line-up que foi falada aí no live anterior. Mas é isso, Rafael. As expectativas para a FOSA 350 são grandes, né? Mas a gente começa falando da PCX elétrica, né? Só dando uma boa noite aí para todo mundo que está acompanhando a gente na madrugada, né? Vocês devem estar com sonos aí, mas aquele cafezinho forte, vamos lá, né? Seguindo na live aí, né, Rafael? Deixa eu passar um comercial que você me mandou da PCX elétrica híbrida para a galera dar uma olhadinha. Então, vamos ver aí, ó. Rola aí. Rola aí Rola aí Rola aí Legal, legal. Vale destacar aí, Rafael, que são duas modelos aí, duas atrizes, são mulheres, né? Mostrando aí, apresentando as duas PCX, uma é híbrida, outra elétrica, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A híbrida funciona com o motor convencional, a combustão, e você só tem ali uma bateria de lítio pequenininha para ajudar ali nas saídas, né? De semáforo, né? Quando você puxa o acelerador, o sistema híbrido entra ali em funcionamento por uns quatro segundos, né? E te dá esse torque, esse empurrãozinho. Então, segundo a Honda, não foi feito muito para a economia de combustível. Ele economiza, mas é pouca coisa. Mas o propósito da híbrida realmente é te dar esse torque a mais quando você chama ela no acelerador, né? E nas acelerações e retomadas de velocidade. Agora, já é elétrica, não. Não tem nenhum motor a combustão. Ele só funciona com o motor a eletricidade. Como vocês puderam ver aí no vídeo, são duas baterias de inflítio, né? Dois módulos, né? Cada bateria pesa 10 quilos. É um pouco pesada, né? Mas é uma proposta aí da Honda para não só para o Japão, como para vários países. Já tem uma conversa aí para as Filipinas, né? Com o governo das Filipinas, que prometeu estudar aí umas formas de dar um certo subsídio, para quem for comprar veículos elétricos, a PCX elétrica entra nessa categoria. Então, o cara que vai comprar, ele recebe uma grana do governo, né? Então, é uma ajuda aí para você poder comprar. E no Brasil ainda não tem isso. O Japão só tem para carros, por enquanto, né? Mas é um grande começo. E quem sabe o Brasil, a PCX elétrica, seria uma ótima aí. O interessante é que você vê, né? Então, a estratégia da Honda foi colocar a PCX elétrica exatamente para as empresas rodarem com ela. Então, o consumidor final ainda não tem acesso. Exatamente, Rafael. A Honda já tem um projeto de... Já fabrica scooters elétricos desde 94. Essa é a quarta geração do modelo. Não era a PCX antes, mas a primeira saiu em 94 com a bateria de... Não era chimbo ácido, é a bateria de níquel cádimo, né? Aquela bateria que demora para carregar, mas ela é muito mais segura que o lítio. Mas hoje em dia, com a segurança que o lítio te passa, né? Então, já foi possível colocar, projetar essa bateria diferente na PCX. E desde antigamente, né? Voltando a essa coisa da pessoa física e jurídica. Desde antigamente, da primeira geração do seu primeiro produto elétrico, a Honda vende somente para a pessoa jurídica. Então, com a PCX aqui no Japão, o que ela quer fazer? Ela não quer vender para o público comum. Não divulga o preço também. Ela vende só para empresas e ela tem feito bastante sucesso. E eu acho que a Honda acertou. Ela tem feito bastante sucesso em locadoras, assim, em locais turísticos. Então, a pessoa, sei lá, sai do hotel, vai visitar um local, no máximo 15 quilômetros, 20 quilômetros ali da distância do hotel, né? Ali, ali... E vai fazer esse passeio de tiro culto. Então, a PCX elétrica é uma boa sugestão, uma boa ideia. Queima limpa, né? Você não agride o meio ambiente aonde você for, né? Ilhas paradisíacas, então, ela está sendo bastante usada aí. E também, naquelas empresas onde costumava você usar bastante carro, né? Então, o chefe da empresa mandava o funcionário, ah, você vai ter que ir para uma reunião e tal, empresa B. Então, ele pegava o carro sozinho e ia para reunião em outra empresa. E agora, com a PCX, ele pode ir sozinho, né? É muito mais econômico para a empresa, é melhor para o meio ambiente. Então, está sendo uma... Está sendo bem vendida essa scooter PCX, assim, para empresas, né? E até mesmo a... Como é que é o nome dele? Eu anotei aqui. O Makoto Nishikawa, né? Que é o japonês, era o projetista-chefe da PCX elétrica, né? Ele estava na apresentação da PCX lá no evento do Tokyo Motor Show de 2018. Eu não pude estar nesse evento do Tokyo Motor Show, porque eu estava viajando, inclusive, para a Indonésia, a trabalho. Mas, uma semana depois, a Honda abriu ali, né? Foi... Alugou um hotel e abriu ali para os jornalistas, ali para vários veículos de mídia. E é uma ocasião na qual você... Cada um pôde fazer. Foi pouco tempo, né? Cada um pôde andar 15 minutinhos ali, fazer um slalom com a PCX elétrica só para ver de qual é, né? E, na verdade, a gente anda, mas não tem a verdadeira noção. A gente não ficou sem bateria, a gente não usou ao extremo. A gente só teve 15 minutinhos mesmo, mas só para ter uma ideia do que é a PCX, né? Eu tive várias oportunidades agora, antes da pandemia, de pegar a PCX elétrica, né? Nessas ilhas que estão usando o governo dessas ilhas, as prefeituras estão ajudando, né? Estão comprando essas PCX e colocando à disposição dos turistas, né? Tive oportunidades, mas, assim, infelizmente, aí apareciam outros trabalhos e eu não consegui. Então, o teste de rádio mesmo, assim, para valer mesmo, eu marquei agora para segunda ou terceira semana, agora de agosto, mês que vem. E, se tudo der certo, se não chover, né? Porque é ruim gravar, você que grava motovlog, né? Mola a câmera, microfone, então... Se fizer tempo bom, eu espero estar andando com essa escuta já na segunda semana de agosto. Então, mas acho que é isso que eu tenho para falar, né? As especificações são as melhores possíveis, né? Você também deve ter acompanhado, né, Rafael? Assim, tem duas super baterias, né? Acho que cada um tem... Eu vou mostrar umas fotos aqui. Ah, Poco, coloca aí. Uma pergunta de aí, do Maicon. Qual é a velocidade e a autonomia da PCX elétrica? A velocidade máxima, porque aqui no Japão ela entra na categoria da 125, então, por lei, você só pode andar a 60, né? No máximo, a 60 por hora, né? Por lei, tá? Não estou dizendo que ela chegue a 60. Tem jornalistas japoneses falando que ela chega a 85 por hora, né? Puxando o acelerador ao máximo. Mas, assim, a Honda não pode divulgar isso porque, realmente, ela vai estar falando coisa contra a lei aqui. A autonomia dela é de 41 quilômetros, né? Andando a 60, mas, assim, sempre com um acelerador puxado, né? E se forçando demais, que é um teste que a Honda envia para o Ministério dos Transportes aqui no Japão. Então, se eles falam que é 41, realmente é 41, até mais, né? Então, daí pra cima. 41, se aceita, depende da sua condução, tá? Deixa eu ver aqui. Aí tá chegando as imagens, né? Você pode perceber que, por fora, aparentemente, é uma PCX, né? Tirando esse paralama traseiro, que ele é bem diferenciado, né? A suspensão é igual, né? E você também tem uma balança aí diferente, né? Justamente porque o motor fica ali no cubo, exatamente como são as motos elétricas aí que vocês têm. A volts também é assim, né? Então, é um motor superpotente aí, que vocês podem ver na imagem, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho a potência. 4.200 watts ali. A 5.500 RPM. É muito forte, né? A bateria também, ela é muito forte, né? São 50 volts, 50,4 volts, com 20,8 amperes hora cada bateria. E são duas baterias, então, no total, ali, não é 50 vezes 2, né? Então, eles fazem ali um... Eles são ligados em série e, ao mesmo tempo, em paralelo também, mas existe um controlador que faz a tensão máxima chegar a 96 volts. Isso é muita coisa, né? Para uma scooter, uma moto elétrica, né? Então, 96 volts que dá essa autonomia aí de 41 quilômetros, né? E o torque é gigantesco também. É 1,4 quilogramas força metro, né? A 6.500 RPM. Não, 1,8, desculpa. É 1,8. Que ela é muito mais do que a PCX 150, né? A PCX só consegue entregar 1,4. A PCX japonesa, tá? A do Japão... A do Brasil deve ser um pouquinho menos por conta da gasolina, né? Mas o torque inicial ali, então, você vai ter muito mais com a PCX elétrica. E, é claro, o torque inicial entra aos 500 RPM. Então, puxou o acelerador, você leva aquele soco ali nas costas e a moto passa por lá. Você tem a... O torque forte, é isso? Exatamente, exatamente. Eu só senti falta, eu não sei se porque era um modelo de demonstração, eu senti falta ali de modos de condução. Então, realmente, o modo original dela mesmo é muito forte. Eu senti falta de um modo mais econômico, né? De um modo mais tranquilo ali, digamos assim, né? Você pode ver que o painel, como aparece aí na imagem, é bem parecido. Quando a PCX, ele cabe ali no mesmo espaço, né? Só que ele tem... É bem simples, né? Ele tem naquele círculo ali, só a indicação de funcionamento do sistema de motor. E você tem ali a... Tipo um torquímetro, né? Ali nessa barra horizontal que mostra ali em cima a carga da bateria. Ela é bem simples mesmo, hein? Te dá alarme também se a bateria estiver abaixo ali da porcentagem que você programar, né? Naquela época, em 2018, ela não tinha ainda acessibilidade com o smartphone, né? Com nenhum aplicativo, mas imagino que agora já deva ter, né? Aí você pode ver também o Smart Key, né? Ele possui a mesma chave da PCX que a gente tem, mas olha o detalhe ali do lado direito, essa tecla ali da tomadinha, né? Agora você mudou, mas é exatamente ali onde é o tanque de combustível. Então fica ali a extensão ali do cabo pra você ligar, conectar na tomada. Então você abre a tampinha da mesma forma que você abre na PCX, mas o que você vê ali não é o bocal do tanque de gasolina. É ali a tomada, é o plug pra você ligar na tomada. 100 volts, 110 volts, 240 volts, né? Ele não tem sistema ainda quick, né? Aquele fast charge, né? Mas ele consegue carregar a bateria, né? Uma bateria, se você for carregar apenas uma, 40 minutos... Não, 4 horas, desculpa. 4 horas, do zero, tá? 4 horas, se você for carregar as duas baterias de uma vez só, são 6 horas de duração, tá? Mas do zero, tá? Então se você tiver meia carga, é claro que esse tempo vai diminuir, né? E aí na imagem a gente tem aí um carregador que você pode... É bem simples, né? Você não precisa ficar toda hora tendo que tirar a tomada, carregar a sua moto, conectar numa tomada. Vai que na sua casa não tem uma tomada perto aí da onde você para a moto. Então você já deixa esse carregadorzinho ali num cantinho da sua casa e quando você chega é só encaixar a bateria, né? Sem nenhum outro tipo de trabalho a mais, né? Só colocar e tirar. Ela tá prontinha, né? A vontade da Honda é de padronizar essa bateria aí, né? Esse formato da bateria. E foi isso que o engenheiro da Honda disse, né? Isso, isso. Ligando na tomada aí, tá? É facinho, né? Em 6 horas ela tá carregada. E as duas baterias completamente... Dá pra você rodar feliz da vida o dia inteiro aí. Tá dependendo... É claro, depende de quanto você tá rodando, né? Mas como eu tava falando, o engenheiro da Honda, ele disse que... Ele quer padronizar, né? A Honda pretende padronizar esse formato de bateria porque hoje em dia não se tem um padrão. Cada um fabrica um tipo de formato, né? Você tem a Químico que faz um tipo de formato de bateria. Ela tá pequenininha, mas lá em Taiwan você já tem... Acho que eram mais de 80 postos que eram capazes... Taiwan é uma ilha pequena também, né? Mas são 80 postos que você pode tirar a sua bateria velha e trocar por uma nova. Então você paga por um serviço. A Honda quer... Ele falou até, inclusive, na entrevista coletiva, ele quer pegar essa bateria da Honda e levar pra outras marcas. De repente aí, né... A gente tem aí no Brasil, né? A Honda falando com a Voltz. Aí falou, olha, temos essa bateria aí. O que tal, né? Então é uma questão de conversa, né? O projeto ainda é novo. E a Honda quer, assim... Pode ser pra Yamaha, qualquer outra marca que esteja interessada nesse formato, né? Pra se criar um padrão, né? De carregamento. E até pensando futuramente em compartilhamento, né? De bateria. Você paga pelo serviço, né? Ainda é uma conversa recente, nova. Hoje em dia ainda não existe isso. Você não consegue chegar num posto e pegar uma bateria e trocar por uma outra. Chegar numa loja da Honda e trocar. Mas futuramente eles querem chegar nesse ponto aí, né? Então, hoje em dia é isso que você tá vendo. Você pega a tomada e conecta ali na parede mesmo. O sistema IONIX quer exatamente desse jeito. Você tem um armário, na realidade, como é que eles apresentaram. Não sei nem se já está funcionando, mas tem um armário grande, onde você chegava com a sua bateria descarregada, passava o cartão de crédito, aí ele abria uma portinha lá onde já tinha uma carregada, você tirava, colocava outra e você pagava apenas pela carga. Então, essa bateria não era a bateria da sua moto, na realidade. É a bateria do sistema, onde você fica pegando uma bateria sempre carregada. Então, eu achei essa ideia muito interessante. Mas como você falou, a ideia é que eles padronizassem essa bateria seria muito boa para que se você tem uma moto da Honda, uma da Yamaha, uma da Kiko, fosse o mesmo padrão de bateria. Isso eu acho que tinha que ser exatamente as fábricas conversarem para fazer um modelo como esse, cara. Realmente é interessante. Exatamente. E essa bateria, a Honda já disse no lançamento do PCG's elétrica que não só em scooter, mas eles querem padronizar essa bateria para outros produtos, né? A Honda, você sabe que é a maior fabricante de motores do mundo, né? Fabrica desde implementos agrícolas, pulverizadores até avião. Então, você tem na MotoGP, na Fórmula 1, você tem motores de todos os tipos, né? Só não fabrica caminhão, né? Por enquanto, né? Mas, por exemplo, em pulverizadores, que tal você trocar aquele motor barulhento de pulverizador, né? De ratozinhos pequenininhos por baterias elétricas, né? Geradores também, ou esses powerbanks gigantes, né? Quando acabar a luz na sua casa. O Japão que sofre muito com terremotos e tufões e a luz acaba nessas horas. Então, que tal você substituir esse gerador de querosênio, a diesel, a gasolina por baterias assim, né? Desse tipo. Então, tá aí uma proposta, né? Ainda é uma conversa nova, recente, mas eu acho que é um caminho, é um grande passo a ser tomado daqui para frente, né? E eu acho até que, assim, primeiramente, quando saiu essa moto, né? As perguntas de todos os jornalistas eram assim, mas quando é que vai vender para o público comum, né? Para a pessoa física? E a Honda falou assim, não, não pretendemos ainda, mas se tiver pedido, a gente pode pensar em vender. Mas até agora já se passaram mais de um ano e nenhuma conversa. Então, a Honda deve estar estudando, sim, essa forma de você criar um serviço, né? De você comprar só o serviço, pagar para o serviço, determinadas quantidades de carga, né? Que você tem por mês e você vai lá e troca a bateria. A grande vantagem disso aí é que a sua bateria vai estar sempre nova, né? Você não vai ter aquela bateria de um ano, dois anos, três anos que você está usando. Isso não, aí não vai ter o negócio no início da bateria. Exatamente, exatamente. O Iul mandou aí, o Iul Lima, Yuri Lima. É 40 quilômetros cada bateria, é isso? Não, é as duas baterias, as duas baterias. É claro que cada bateria vai durar 20 quilômetros, acho que um pouquinho mais, né? Porque como cada bateria pesa 10 quilos, então você tira mais, você tira 10 quilos da bateria, né? De peso da moto. Então, a moto fica mais leve, então, teoricamente, ela vai andar um pouco mais. Mas isso aí, assim, na prática, eu vou fazer esse teste em breve. Eu vou mostrar em breve para vocês, né? Pode ser que ele realmente dure mais ou menos, né? Tem gente que conseguiu andar 70 quilômetros com a PCX, mas tem gente que andou 50 também, que eu estou vendo os reviews em japonês no YouTube. E, assim, depende da sua tocada. É isso, né? Então, já manda a galera já se inscrever no canal, porque você vai ver lá, lá no canal do Luth, você vai ver tudo sobre essa PCX, né? Exatamente, exatamente. O canal está ali, a gente tem... Agora estamos... O canal é pequeno ainda, né? Não é que nem o seu canal, né? O Rafael, mas é humilde, modesto, mas, assim, eu faço... Você traz informações de extrema qualidade também. Seus vídeos são muito, muito bons e você traz aquela informação e aquela informação exatamente que a gente não tem, porque você pega normalmente esses produtos aí em primeira mão e depois é que chega aqui para o nosso país. Por falar... Isso, pode falar, pode falar. É exatamente o que isso quer dizer. Você já fez o teste aí de VIE 150, que muita gente quer ver ela aqui, então já tem teste lá no canal dele, vale a pena. Então, pode aí, diz aí. Não, exatamente isso. E aí, a intenção também, que nem você também, eu faço viagens, né? Eu mostro o país, o Japão, já estou mais de 20 anos morando aqui, conheço cada buraquinho, cada bebequinho aqui. Então, essa é a intenção também de mostrar aqueles lugares, assim, que é onde a câmera do Google não consegue chegar, né? Então, é essa a intenção de fazer turismo e misturar com moto, com o PCX, né? Hoje eu tenho a PCX, eu vou usar para trabalho, mas eu tenho uma R25, né? Que é a irmã da R3 aí no Brasil, YZF R3, né? Aí no Brasil eu tenho a R25, a irmã Z menor, de 250 cilindradas, e também eu quero fazer viagens com essa moto aí e mostrar esse Japãozão aí para todo mundo que está aí no Brasil e no mundo, né? Porque eu tenho bastante amigos aí de Portugal, né? Que me acompanham, que estão sempre ali assistindo ali meus vídeos. Então, todo mundo é bem-vindo, então, quando terminar aqui, às 24 horas, você assiste tudo isso aqui, se você tiver aí vontade, né? Dá uma passadinha lá no meu canal, é o Lutrider, Luciano do Japão, né? Dá uma passadinha lá, dá uma olhada lá nos vídeos, deixa lá o seu comentário, tá? Será muito bem-vindo. A PCX Elétrica, ela tem freio regenerativo para recarregar a bateria quando ela freia? Ela tem essa função? Tem sim, tem sim. É exatamente ali no funcionamento do motor. A híbrida não tem, mas a elétrica tem. A híbrida é como se... Ele funciona com o alternador da bateria, então, quando você volta o acelerador, você não sente que ela está carregando ali, nem tem aquela força a mais, né? Que esse freio regenerativo ele te dá, né? É bem comum nos carros e nas motos, você sente mais o freio motor, né? A híbrida não, ele carrega aleatoriamente ali, você não sabe a hora que ele está carregando ou não, mas ele sempre mantém. Como a bateria pequena, né? Da híbrida, né? Ocupa só aquele andazinho de trás ali do bagageiro, ali debaixo do banco. Então, ela é bem pequenininha, então não tem também capacidade. Então, ela é carregada com o alternador original mesmo da PCX, que é o mesmo motor que te dá, né? Ali ajuda para o motor. Já a elétrica tem sistema regenerativo, então, quanto mais você for, é claro que você vai carregar mais, né? A bateria, tá? A híbrida, ela tem... Ela dá uma quilometragem maior por quilômetro por combustível, por litro de combustível? Como é que... Olha, segundo os números aqui, né? Que é um pouco diferente dos números aí do Brasil, né? Só para começar a explicar, a gente tem a híbrida 125, que é vendida oficialmente aqui no Japão, né? E tem a 150, que é importada da Tailândia para cá. 150 é híbrida e 125 é híbrida. As duas têm a mesma motorização das PCX convencionais, a gasolina, né? A 125 é híbrida, tem o motor da 125, japonesa, SP, normal, e a 150 é o mesmo motor que vocês têm no Brasil, né? O consumo da PCX aqui no Japão, tá? O pessoal vai falar, nossa, mas é muito econômica, né? Em relação... Que a gente usa gasolina pura aqui no Japão. Então, ela chega a fazer 45 por litro. A PCX, normal, tá? Convencional que vocês têm no Brasil, 45 por litro. A híbrida está fazendo 46,7. Então, você tem um ganho ali de 1,7 quilômetros por litro. É claro que vai depender da sua condução, mas, assim, é um ganho bem pequeno mesmo, né? Para falar que houve um ganho, uma melhora no consumo de combustível, né? A bandeira da Honda não é essa, né? A Honda diz que você ganha na potência, né? Tanto é que a 125 híbrida consegue ser muito mais forte que a 150 normal. Então, as pessoas aqui no Japão, o que elas fazem? Elas compram a 125 híbrida para andar a mais, andar mais forte que a 150, né? E a diferença de preço é basicamente igual. A 150... Não, a 150 convencional custa o mesmo preço da 125 híbrida. E a 150 híbrida é um pouco mais caro, né? É o preço da ADV, mais ou menos, ali. A ADV 150, né? Não tem tanta diferença de preço, né? Tá? É basicamente isso. Aí, a gente falar um pouquinho agora sobre a FOSA. Quais foram as novidades? Na realidade, no Japão hoje, então, está a 250 ou está a 300 em linha? Não, aqui no Japão a gente tem a 250. A gente não tem a 300. 300 só importada, né? O que a gente tem a 300 é a X-Max e a X-Max tem as duas, né? 250 e a 300, tá? A FOSA tem a 300, mas ela é importada e é muito cara porque ela vem da Itália. Então, é uma importação absurdamente cara porque ela é fabricada no Sudeste Asiático, vai para a Europa uma vez e vem para o Japão. Imagina o prato de estudo, né? Então, é muito caro e tu só compra realmente quem é apaixonado por FOSA e tem bastante apaixonado aqui no Japão, né? Então, mas assim, não tem muita diferença da 250 para a 300, não. Assim como a X-Max, né? Não tem, não tem. É o mesmo bloco, eles só fazem nenhum aumento ali do cabeçote, não troca o pistão, mas é assim, de potência, o peso, as dimensões são as mesmas, né? É a mesma coisa de comparar a X-Max 250 com a X-Max 300, não tem muita diferença não. E até porque a FOSA 200 e a 300 era a 279, então, você tem até 30 centímetros cúbicos a mais, né? De diferença. Não tem tanta diferença, tá? A 250 aqui no Japão, a gente prefere a 250 porque pela facilidade dos impostos e tudo mais e, né? Licenciamento e tem a tal da revisão, né? Que se chama Shaquen aqui no Japão, então, veículos abaixo de 250, a gente não precisa fazer a revisão que é burocrático, né? Você tem que pagar muito para fazer a revisão e quem, que nem eu, que sou uma pessoa que gosta de fugir dessa revisão, então pega motos abaixo de 250, né? Por isso que, assim, motos de 300 não fazem muito sucesso, né? O exemplo é a R25 e a R3, são duas motos iguais, idênticas, né? Só que a R3, inclusive os preços são idênticos, né? Mas a R3 vende muito menos que a R25, né? O pessoal vai falar, poxa, mas a R3 não anda mais? No spec, ali, nos números, a R3 é muito melhor, né? Tem muito mais torque. Mas, assim, quando o cara vai colocar na ponta do lápis, né? Manutenção, então ele vai falar, não, a 250 é muito mais vantagem, né? Para que eu? Eu não sou piloto, eu não vou andar no circuito, então a 250 está de bom tamanho. E o mesmo vale com a Forza também. A gente tem a 250, já tem, já estamos, acho que, na quinta geração, é isso, né? Se não me engano, quinta geração da Forza, aqui no Japão, tivemos desde a primeira, né? Saiu da Fusion, aí a primeira Forza, a segunda Forza, a terceira, né? A anterior, até eu gosto mais do anterior, porque ali tinha aquele câmbio sequencial, né? Você podia, mais ou menos, você podia escolher as marchas, eram sete marchas, né? Você podia escolher, e essa nova agora não tem. Mas a vontade dessa nova é que você pode regular o para-brisa ali, coisa que a antiga também não tem, não tinha, né? Então, mas assim, a 350 se fala em lançar aqui no Japão também. Ela foi apresentada agora, só que foi na Tailândia, o país onde fabrica, no motoshow da Tailândia, em Bangkok, né? Só que assim, a Honda está escondendo muitas coisas, né? A gente, até hoje, hoje é que dia? Hoje é dia 26, né? De julho, e a gente não tem exatamente ali as especificações da Forza 350, né? Então, você pode ver em qualquer veículo aí no Brasil, também de mídia, ninguém deu ainda a potência máxima, ninguém ainda deu o torque máxima, né? Só que eu tenho, eu tenho aqui, já, aqui, cadê ela? A revista tailandesa, né? Vamos dar os créditos aqui, Autostation, né? Ela, não sei como ela conseguiu essa informação e tal, é um segredo, mas, ó, em primeira mão para vocês aqui, ela está falando que a potência é de, deixa eu ver aqui, três, quatro, deixa eu ver aqui, deixa eu, aqui, você tem como colocar um gráfico aqui, o Rafael? Acho que tem como você compartilhar a sua tela, se quiser aí, e aí embaixo, compartilhar a sua tela, compartilhar, deixa eu ver se eu consigo colocar, vamos ver se a gente consegue, aí dá para me explicar melhor, porque, ah, está aqui, maravilha, maravilha, está aqui, deixa eu só trocar aqui, para tirar essa, será que dá? Não, acho que não tem problema não, dá, né? Aqui, ó, já estou com o mouse, olha que maravilha, aqui em cima, deixa eu ver aqui, onde que está meu Excel? Deixa eu ver aqui, consigo andar? Ah, consigo, está aqui, né? Vamos lá, gente, eu coloquei várias motos aqui, que são concorrentes diretas da X-Max, da Forza 350, inclusive a Forza 300, que parece que vai continuar em linha, né? A 250 eu não coloquei aqui não, tá? Porque é uma coisa, é uma moto só do Japão e da Malásia, né? A 250, e da Indonésia também, tá? Eu acredito que seria o modelo que poderia chegar aqui no Brasil a 250, viu? 250? Bom, mas a Honda apresentou aí no salão a 300, né? É, mas a gente vai bater de frente, a Honda gosta de fazer isso, né? De bater de frente com a X-Max, falar que o produto dele é melhor, então acho que de repente eles já lançam a 350, como na Índia, a previsão é lançar a 350 agora, né? Então você pode ver ali, cilindrada aqui, né? 259, 279, e a 350, 329. A concorrente direta, acho que da 350 seria a X-Max 400, que a gente tem na Europa, tá? Mas só que ela é muito cara na Europa, né? Aí embaixo, eu coloquei o preço dessas motos, são preços, assim, de países diferentes, porque elas são, assim, nem todas são, por exemplo, aqui no Japão a gente não tem todas, na Europa não tem todas, né? Então tá aqui, né? algumas são preços da Europa, que são preços caros, né? Que eles são fabricados no Sudeste Asiático e importados lá na Europa, né? Então aqui na Tailândia, você pode reparar que o preço da 350 é muito barato, 5.485, o preço tá em dólar, tá? É um preço barato, e hoje com o real tá o quê? 5 para 1, né? Então seria aqui, 5.25, 27 mil reais aí na cotação de hoje, então é um preço bem barato. É, praticamente o preço dá um pouquinho acima da XMAX 150. Isso, isso. Mas só que, assim, a estimativa de preço para a Europa é que ela esteja aqui, bem próxima da XMAX 300, né? 6.300, 6.300 dólares, daqui para mais, 6.300, 6.500, essa é a estimativa para quando ela for. E aí eu estava falando aqui do spec dela, né? Aqui, ó, potência. Sim. A revista Auto Station, ela divulgou que a potência dela é de, a potência máxima é de 29,3 cavalos, então ela ganha muito aqui, né? Por exemplo, da Forza 300, né? Que ela só tem 25 cavalos, a XMAX aí do Brasil, 23, e a XMAX 328. A XMAX do Brasil, Rafael, é 23 também aí, ou é diferente da... É 22, 22,8. 22,8, né? Deve ser por causa da gasolina também, então, mas oficialmente é 23, né? Aqui para a Ásia, e a Forza 350, 29,3, tá? No Brasil deve cair um pouco se ela for mandada para aí. O torque também, ela tem um torque maior, né? Ela perde um pouco em relação à XMAX 400, mas é um bom torque, né? Comparado até com a XMAX 300, né? Ela está ganhando bem. Agora, assim, o que importa mesmo, Rafael, é a relação peso-potência, né? A gente vê que, por exemplo, a XMAX 400 é uma moto muito pesada. Ela tem, cadê o peso? 210 quilos contra 185, né? Da Forza 350. Então, essa relação peso-potência, ela empata com a XMAX 400. Ela ganha por pouco da XMAX 300, né? Mas, assim, ela está em segundo, digamos assim, no ranking, né? E teste de velocidade máxima são números, assim, que não são oficiais de fábrica, mas são números divulgados por revistas, né? Especializadas, né? E sites especializados de motos, que eles fazem um teste com GPS. E são esses números, né? A XMAX 150, 130 por hora, tá? Forza 300 também, 130. A Forza 350, 137 por hora. A XMAX 400, é claro, um motorzão grande, né? Duplo comando de válvulas, 148. E a XMAX 300, 133. Então, eu acho que está... É basicamente tudo igual, né? Basicamente, assim, quem quiser realmente... É... Quiser ultrapassar ali os 140 por hora, acho que fica um pouco difícil. Só se for numa descida mesmo, né? Numa Forza 350, o cara vai ter que ir realmente para uma TMAX, uma moto um pouco maior, né? Uma X80V, né? Mas é isso aí que eu queria passar para vocês aqui. Ah, e outro detalhe também, tanque, né, gente? Não sei se foi meio que uma mancada da Honda, eles poderiam... Ou não tinha espaço, né? Eu acredito que não... não tinha espaço para colocar, mas o tanque é a mesma coisa, né? Aumentou 20, né? 200 mililitros ali no tanque, mas, assim, comparado com as XMAX, deixa um pouco a desejar, né? É interessante, né? se você analisar só um detalhezinho. Se você ver que está abaixo da cilindrada, a XMAX é um tanque muito menor do que o PCX, dois litros ali. Já você vê, quando ele sobe de cilindrada, aí já a Honda começa a perder exatamente nessa autonomia, né? É, se a gente for comparar a cilindrada, né? Se a gente for comparar, por exemplo, a 400, né? A XMAX 400 com a XMAX 350, que elas... acredita-se que elas vão ser as concorrentes, né? Eu acho que não adianta pegar a Forza 350 e a XMAX 300, por exemplo, que aí a XMAX 300 vai sair perdendo em alguns aspectos, né? A não ser que a Yamaha traga uma atualização aí da XMAX 300, que já está sendo falada, já está, já tem rumores aí nos sites, aquele IWB da Indonésia, já se fala na atualização da XMAX 300, então pode ser que a gente tenha uma novidade aí. Agora, não sei se a Yamaha vai querer subir um pouco de cilindrada, porque eles já têm a 400. Então, se você colocar, por exemplo, a XMAX para uma cilindrada das 350 ou 320, eu acho que aí não teria sentido você manter essa 400, né? Então, fica uma questão delicada aqui, né? A Honda resolveu subir, né? Poderia ter ficado ali nos 270, manter ali nos 300, mas não sei por que a Honda quis subir, né? Mas está aí, é um grande lançamento, né? Você falava que ia ter atualização ali, uma mudança na estética, mas não houve praticamente nada. Você teve um aumento ali só na altura do para-brisa, na regulagem, né? A gente sabe que tem aquele ajuste elétrico e aumentou ali em 1 centímetro, né? O que era 14 centímetros que você tinha de distância ali de regulagem, aumentou para 15, né? É bom, é elétrico, né, gente? No botãozinho, você consegue levantar, descer de frente da XMAX, você tem que ir na chavezinha, né? Não é difícil, mas você consegue regular rapidinho ali, toda hora, né? Eu estou na cidade, estou andando devagar e eu abaixo, estou na rodovia, eu levanto, então é uma mão na roda, né? Uma coisa que eu tenho... Diga, diga, Rafael. Em relação, Ricardo, você vê mais fosa ou a XMAX na rua, assim, de venda? No Japão, e você vê mais um pouco? Não, no Japão é a XMAX, a Yamaha domina o segmento das scooters acima de 250. Até porque quem começou foi a Yamaha, né? A XMAX, o nome antigo dela era Majeste. Então a Honda tinha um projeto, não sei se você já ouviu falar, você já ouviu falar da Fusion, que é a Fusion, escreve Fusion, ela parecia um jet ski, né? Então ele tinha esse jet ski aí, essa Fusion, que era concorrente da Majeste, só que a Majeste é o que mais se aproxima com o formato que a gente tem hoje de scooter. A Fusion era uma aberração, sabe? Era uma coisa comprida, parecia um disco voador, era uma coisa diferente entre duas rodas, né? Com o motor traseiro, era um scooter, né? Mas assim, o painel era digital já, naquela época, né? A Fusion já veio com o painel digital naquela época, a Honda. Isso foi aqui, estamos falando em 90 e 95, 96, né? Nessa época aí. E a Yamaha já tinha lançado a sua primeira geração da Majeste nessa época aí, 95, 96, e só foi lançando. Então, assim, a marca tem credibilidade, né? Com o público aqui. Então tem um público fiel e tem aquele cara que quer comprar uma moto mais, assim, com mais tempo no mercado, né? Que você tem essa garantia de ter mais peças, a credibilidade, as pessoas que usam, né? Recomendam. Então, acho que nesse ponto, não dizendo que a FOSA seja ruim, ele tem o seu público fiel, mas assim, o que vende realmente aqui no Japão e discute os acima de 250 é a Yamaha. A gente também tem químico, né? Tem várias outras marcas. Tem Vespa também, Vespa, tem muita gente que compra, né? A banca é muito grande, né? Porque você tem diversas marcas produzindo esse segmento, né? Exatamente, exatamente. Tem a Suzuki também, tem a Dugma, né? Não, a Kawasaki, ela pega o projeto da Suzuki, né? Então, ela pega o projeto da Suzuki e coloca a logomarca da Kawasaki. Inclusive, até parou de fabricar já. A Kawasaki não fabrica scooter. Acho que é o único segmento que ela não colocou a mão ainda, né? Infelizmente, né? Não fabrica ótimas motos aí, mas a scooter, desde antigamente, eles pegam a Bergman, né? A Bergman, que era a Skywave, né? Da Suzuki. E aí, eles colocam a marca da Suzuki, da Kawasaki. Agora, não lembro o nome agora que era assim. Vendia tão pouco, né? Só para dizer que eles estavam no mercado, né? Mas eles não têm em 55, né? Eles não têm nada. Não têm em 125, não têm. Eles estão perdendo o mercado aí. Em Portugal, eu vi uma da Kawasaki que era a J300. Se não me engano, era praticamente a Dental, da Kinko, só que com a marca da Kawasaki. Exatamente. É o que eles fazem. Eles fazem essas parcerias aí para dizer que a gente tem aí no mercado. É porque, para aquele cara, né? Que é o cliente fiel, que vai numa loja da Kawasaki, eles falam assim, ah, eu queria comprar uma moto, mas acho que não gostei muito dessa, nem dessa, vocês não têm escuta? Claro que a gente tem. Essa aqui, ó. Está camuflada, mas assim, para não espantar o cliente, né? E aí, quem sabe, no futuro, eles voltam, eles resolvam comprar uma moto. É claro que o pessoal da Kawasaki deve empurrar uma outra moto. Ah, não, não compra escuta, não. Compra essa aqui, que é melhor. Mas já que você insiste tanto, a gente tem essa aqui, ó. Tem um catálogo, ele puxa lá do fundo, né? Da gaveta, ó. Tem essa aqui, né? Na verdade, não é produto da marca, né? Da fábrica, né? Mas, assim, de outras marcas, como eu estava falando, a Vespa também vende bem, a gente tem a Químico, né? Mas o que vende, vende mesmo é Yamaha, né? Isso aí não tem, é sem sombra de dúvidas. E também na Tailândia também, viu, Rafael? Na Tailândia, na Malásia, a Yamaha domina, né? E até nessa faixa aí, aqui no Brasil tem essa briga, essa briga acirrada entre Nmarx e PCX, né? Tem países que a Honda domina e tem países que a Yamaha domina, né? Por exemplo, a Indonésia é a Yamaha da banho, né? Em todos os segmentos. Em todos os segmentos. Principalmente a que vende mais, que é a 150, a 125 e a 155, né? Tem uma tal de Aerox da Yamaha que essa vende que nem água, né? Vocês não têm no Brasil, né? Eu, assim, não gosto muito do design dela, mas ela agrada muito os jovens, né? Dentro do Brasil, acho que daria muito certo essa tal de Aerox. Tem o idling stop, né? Tudo que você pensar que tem na PCX de modernidade tem na Aerox, já com o motor da NMAX, esse motor fantástico, né? Que é o... Ela tem 125, né? Isso, tem 125 e 155, né? E freio disco nas quatro rodas, nas duas rodas, né? Tá? E é uma moto fantástica, né? A gente tem aqui no Japão importada também. E é que a Yamaha está um pouco pequena, ela pensa, né? Está pensando aí, está começando aí no Brasil, que a Honda já tem mais tempo aí no Brasil, mas, assim, eu te digo que aqui fora, aqui na Ásia, a Yamaha tem ótimas scooters, né? A Honda também tem, viu? Só nessa categoria das 150 e 125. Olha, posso contar aí 10 scooters nessa categoria da PCX. Não é só PCX e Elite, não. A gente tem mais de 10 tipos aí. Por exemplo, na Indonésia, na Índia, nas Filipinas, na Malásia, né? Até mesmo no Japão a gente tem muita. A LID continua aqui sendo fabricada, né? A gente está em outra geração da que vocês têm aí. A gente tem a Dio, a gente tem várias, várias motos nessa categoria sendo vendidas e todas elas vendem muito bem, né? Tá? Mas no Japão, aí quem domina seria quem? A Honda ou a Yamaha? Que aí a Honda dominaria na baixa cilindrada e a Yamaha dominaria na média? Não, em termos gerais é a Honda. A Honda tem, acho que todas as categorias tirando, até mesmo o scooter agora com a PCX, né? Todas as categorias a Honda domina. A gente tem a, em motos, no geral, no geral, entre todas as motos de todas as cilindradas, incluindo o scooter, a gente tem a Rebel 250, né? Que é a moto mais vendida, que é uma moto de estilo americano, que ele tem o motor da CB 250R, que é o mesmo motor da CBR 250R que vocês têm aí no Brasil, aquela moto de 10 anos atrás, né? Então é aquele mesmo motor. Mas, assim, é a Honda domina, porque, assim, em termos de motocross também a Honda domina, tem a CRF, né? Que já com o motor refrigera da água, você tem na categoria das Big Trails, tem a Africa Twin que domina. Então, acho que todos os segmentos a Honda está dominando, né? Assim, tirando motos americanos também, que eu falei da Rebel, né? Mas importadas, de repente, a Harley, né? Seria uma marca dominante aqui no Japão. Mas, de resto, cara, a Honda domina todos os segmentos, né? Incluindo a PCX. A NMAX, infelizmente, a gente não tem a nova NMAX ainda. E nas scooters, que nem eu te disse, a XMAX vende muito mais. Então, a gente, se a gente for pra rua, apesar de não ver muita moto aqui no Japão, como a gente vê aí no Brasil, né? Mais ou menos parecido com Londres, né? Inglaterra. A gente não vê tanta moto, porque o sistema também público aqui no Japão é muito bom, né? Pra isso que as pessoas não precisam de moto. Mas pra quem tem, assim, gosta de viajar. Então, pra essas pessoas eu também tenho um modo pra isso, né? E aí a gente vê muita escuta, 250 cemindade, mas é Yamaha. Difícil, é muito raro ver Forza, né? Ver Forza. Aliás, Forza é um nome que eu não sei como vocês vão chamar aí no Brasil, né? Se é Forza ou é Forza, né? Porque o mundo inteiro chama de Forza, né? Italiano de, tipo, é como vocês falam pizza, né? Então, eu não sei se a Honda vai chamar de Forza ou Forza. Não sei, mas aqui a gente chama de Forza. É meio até estranho falar Forza. Mas, bom, enfim. Qual seja o nome, né? Seja qual for o nome, é uma moto que é muito esperada aí no Brasil, né, Rafael? Ah, mas tem essa questão do dólar, né? Se não abaixar, não tem como, né? Fica impossível, realmente, de pensar numa escuta. Exatamente, exatamente. E aí tem aquela questão, assim, e por que não produzir, né? Mas acho que o Brasil ainda não tem mercado pra isso, né? Pra produção própria, né? Você que visitou a fábrica da Honda, ou, Rafael? O volume depende, tá? Porque você vê, a Eximax, ela já chegou aqui com um volume bom de busca, e esse mercado do Brasil, ele tá crescendo muito, principalmente nessa faixa de cilindrada. Eu gosto de falar exatamente o que que acontece. A Eximax, ela chegou no time correto. Opa, caindo aí, ó. O Rafael caiu aí, eu vou continuar aqui seguindo a live até que ele chegue, beleza? Vocês estão conseguindo me ver? Me mandam, mandam alô aí, ó. Beleza? Eu acho que é só o Rafael que caiu, né? Ah, eu tô aqui sim, eu tô no ar. Então, galera, é isso. Enquanto o Rafael não volta, vamos continuar falando aqui de Ford. Eu tava falando da 350, vocês acham que é uma moto que vocês pagariam quanto nessa moto, né? Então, aqui no Japão, a gente paga aí uma cifra aí de uns 6 mil dólares por aí, né? 6 mil, 6 mil e 500 dólares. Eu acho que é um preço justo pra cá. A Honda não tá lucrando nem nada, né? Não tá lucrando horrores com essa moto, né? Mas, infelizmente, chegando no Brasil com o dólar 5 para 1. Então, acho que o preço caiu. Você ainda tem, além de você multiplicar 6 por 5, né? 30 mil reais, você tem que colocar ainda o valor de impostos, impostos de importação, e você tem que colocar o frete, que acaba saindo muito caro, né? E inviabiliza, né? Recentemente, a gente teve esse aumento dos preços da X-Max, aí, e muita gente chiou, mas, assim, como a maioria das peças da X-Max aí são importadas, então, eu acho que é o preço que fica, né? É um preço bastante justo. Então, deixa eu ler aqui os comentários aqui de vocês, galera, e aí, deixa eu ver aqui. Tá vendo? Estamos sim. Infelizmente, deve chegar na casa dos 30 mil. Exatamente isso, cara, Play Plus. Eu perdi completamente aqui o Rafael, né? Ele foi jantar, coitado. Valeu, aqui é Marcos Azevedo, grande abraço, acompanhando sempre você, Mari Ribeiro, na verdade, fica salgado esse preço, embora justo. Acho que assim é justo, né? Muita gente fala que, né? As marcas brasileiras, Honda, Yamaha, Suzuki, né? Eles estão ganhando horrores, concessionários, mas, na verdade, não é bem assim, né? Existem os atravessadores que ganham aí dinheiro, né? Precisa ter um lucro, né, gente? Você tem que pagar os funcionários, também manter a loja, mas não é, assim, assim, essa grande margem de lucro que as montadoras têm, não, assim. É tudo muito negociado, né? Se você vai comprar uma peça de um painel, um retrovisor, você manda o fabricante fabricar um retrovisor, é complicado, gente. Você pede desconto aqui, dali, né? Pede um fabricante ali na Indonésia, outro vai na China, outro na Malásia. Então, assim, para fabricantes é difícil você tentar baratear um produto. E, assim, o produto que chega final ali na loja é porque, assim, eles conseguiram realmente baratear tudo, né? Conseguiram desconto no geral, né? E baratear. Deixa eu ver aqui. Troca esse molde aí, Rafael. tá fritando. Pois é, o cara tá meia-noite, ó, vamos ver se o cara aguenta 24 horas aí, né? Agora são o quê? Aí no Brasil, 12h48 da madrugada. E eu tô aqui sozinho. Será que ele caiu aí de sono? Ele deve estar louco ali, ó. Deixa eu ver se ele mandou alguma mensagem aqui pelo WhatsApp. Não, o cara tá sem internet mesmo, hein? Deixa eu ver aqui. Vamos respondendo aqui a pergunta, aproveitar um espaço, galera, ó. Enquanto o Rafael não volta, canal Moto Super. Quanto custa licenciar a PCX aí no Japão? Rapaz, posso garantir pra você que é muito mais barato do que licenciar a moto aí no Brasil, né? A gente tem preços baratíssimos de PCX, mas depende. Se a PCX 150, por exemplo, aí custa um pouco mais caro que a 125, né? Mas, vamos lá. Eu compro uma PCX nova, e aí eu tenho que emplacar, eu tenho que pagar um imposto, né? o primeiro imposto dela, que é o imposto de consumo, que é 5% do valor da moto, tá? Não mais do que isso, e eu tenho que pagar também um seguro obrigatório, que custa ali por ano 7 mil ienes, vai dar o quê? 70 dólares, tá? 70, ó, então são só 70 dólares, tá? Multiplica por 5 pra transformar em reais aí, na convenção de hoje, 70 dólares de imposto, de seguro obrigatório. Eu tenho mais 5% do valor da PCX, tá? E a placa é de graça, que eu vou lá na prefeitura e tiro a placa, tá? Só levar o documento da moto e tiro a placa, não preciso fazer mais nada, e eu já tenho a PCX licenciada. Eu seguro contra roubo, não existe, praticamente não tem roubo aqui no Japão, é irrisório, tá? Quem tem, rouba lá, rouba e leva pra desmonta, leva pra China, pra questão, sei lá, mas eu nunca ouvi falar, tá? De casa de roubo por aqui, então não existe seguro de roubo pra cá, então é um gasto a menos, né? Seguro de acidentes, é uma coisa que eu pago, depende da idade da pessoa também, do piloto, né? Mas eu pago em torno de 3 mil ienes, dá o quê? 300 dólares por ano, tá? Que eu pago de seguro contra acidentes, tá? Então, em geral, o Rafael voltando aqui, grande Rafael. É isso aí, eu tava falando aqui, o pessoal, você tava escutando, Rafael? Cara, não tava não, cara, caiu minha internet, eu fui reiniciar o Mourin aqui, que o negócio aqui tá complicado, vai, vamos embora. Mas vamos embora, a gente é guerreiro, não desiste nunca, vamos lá. Tava aproveitando pra responder aqui algumas perguntas aqui da galera. Foi bom que você tocou a live aí, que legal, cara. 82 pessoas, às 2h51 da manhã, são guerreiros. São guerreiros mesmo, cafezinho quente, né? Cafezinho. Eu tô de tarde, aqui no calor, né? Eu tava até falando com o Rafael, né, que pra gravar, que eu tenho... Rafael, vamos fazer duas horas de live? Eu falei assim, olha, é complicado, porque eu tô com essa porta fechada pra não deixar as crianças entrarem, né, na live passada, as crianças invadiram, fizeram careta e tal, mas agora tá fechada, mas eu não tenho ar-condicionado. Ah, mas foi de boa, foi de boa, foi de boa. Toda uma sauna aqui, rapaz, tá muito quente, e aqui é verão, né? estamos aqui, é a estação completamente diferente aí do Brasil, enquanto aí é inverno, aqui é verão, né? Vamos responder mais perguntas aí, Rafael? Vamos ver se tem alguma coisa aí. Deixa eu tirar essa pergunta que tinha ficado aqui, que o Celso tinha colocado. É a linha do Dragão Vermelho, o que a Forza 300 traz a mais que a SH300i? A Forza 300 traz a mais que a SH? Olha aí, a caneca dele, não? Dragão Vermelho. Então, o preço é muito mais caro em comparação com a 300, são categorias completamente diferentes, né? Eles falam que a SH é aquela moto business, né? É o business commuter, né? Aquela moto pra você usar no dia a dia, né? Pra ir pro trabalho, voltar, né? E de vez em quando, esporadicamente, você fazer uma viagem, até porque não tem tanto bagageiro assim. A Forza não, você pode usar ela pro trabalho e voltar, ela é bem grande, né? Tem dimensões grandes, mas a proposta dela é viagem, você fazer viagem, tem bagageiro super, né? Super aquele, cabe um difunto inteiro ali dentro, ali, né? São três, quatro capacetes, é muita coisa ali, né? Então, o Rafael Andor, com a X-Maxx, é a mesma coisa, tem aquele mesmo bagageiro enorme. Então, é moto pra isso. É difícil de você andar com ela, assim, dependendo do trânsito, tá? na cidade, não é que não dá pra andar, mas, assim, eu acho que a SH, ela vai passar tranquilo, onde a SH passa tranquilo, uma Forza, uma X-Maxx, vai passar com uma certa dificuldade, Dependendo do espaço do corredor ali, né? E o próprio ISO também, ela é bem mais pesada, né? A direção não estessa tanto, né? Então, pra você manobrar também, então você vai ter essas dificuldades aí. São dois produtos completamente diferentes. Então, assim, tá explicado aí a diferença de preço, equipamentos, tem muito mais equipamentos, né? Uma coisa que eu gosto de destacar, que ninguém fala, mas, assim, vale muito pra você, nem tanto, né, Rafael, que você é dos trópicos aí, mas pra quem é do sul, pra quem, né, quer colocar um aquecedor de manopla, chega perto dos zero graus ou abaixo de zero graus, eu tenho na minha scooter, né? Na Forza, a Forza, acho que é a única scooter que tem, a Forza e agora essa nova Africa Twin, né? Elas têm o aquecedor de manopla original, tá? E a indicação aparece no painel, no próprio painel, no LCD. Então, assim, é novidade. A Forza anterior, da geração anterior, não tinha isso. Então, você tinha no LED ali mesmo da manopla, tem uma manopla elétrica, tá? Aquecida. Você tinha um display em cinco estágios, eu tenho isso na minha moto também, mas, assim, é bem analógico mesmo, né? Do verde pro vermelho, então, dali você sabe, né? Qual a temperatura da manopla e tal, mas a Forza não, ela aparece ali no painel da própria moto. Então, você vê que é um produto original, não tem nenhuma gambiarra. Então, ali eu vi que é um produto caprichado, né? Assim, diferente de... Não dá pra comparar, né? Uma SH, né? SH, não tô falando que é uma moto ruim, mas, assim, pra aquele cara... Aqui no Japão é assim que funciona, né? É pra aquele cara que vai pro trabalho, volta, vai pra faculdade, volta, né? Pra escola, volta, né? Usa pra ir comprar pão e volta, então... É uma moto perfeita pra ele. Ainda mais, assim, em cidades que você, de vez em quando, pega uma via expressa, então, precisa de um pouco de folga no motor, a SH300 tá de bom tamanho. E tem gente que gosta do estilo também, né, Rafael? Aquele estilo meio retrô. Você também é uma pessoa que gosta, né? Meio vespa e tal. Então, pra esse tipo de pessoa, acho que a SH funciona muito bem, né? O TC até falou aqui, que era no H2 brasileiros. Realmente, não tem um estilo que o Brasil... O japonês aí, ele curte o estilo mais retrô? Não, prefere mais o estilo esportivo como a FOSA e... Ah, eu acho que é igual o Brasil, né? Também, não tem muito, né? Tem um produto de pessoa pra pessoa, né? Então, tem aquelas tribos, né? Tem aquela galera que gosta de vespa e realiza encontros de vespa. Tem aquele cara que você vai ver, tem uma vespa de 1962. Sim. E ele vai pros encontros, né? E essa mesma pessoa de vespa, né? Que tem um SH, também tem motos parecidas, ela vai também pra esses encontros, né? Ela é convidada. Tem aquela tribo da Forza, né? Que aí, não, não. Aqui não entra em Yamaha, igualzinho no Brasil, né? Aquele clubinho, clube do bolinho, né? Então, aqui só entra a Forza. Então, só vai a galera de Forza. A gente tem uns encontros, eu que agora tenho a R25, então, eu posso ir pra esses encontros da YZF. Então, desde a R15, não, R125, tem R15, R25, R3, R6 e R1, né? Então, todas as YZF, a própria marca que organiza, né? Geralmente, é um albórdomo. Esse ano, a gente, infelizmente, a gente não tem por causa da pandemia, pra evitar aglomeração. Então, infelizmente, esse evento foi, assim, adiado pra outubro, mais, assim, ao que tudo indica, acho que eles vão cancelar e passar, realmente, pro ano que vem. Mas, assim, existem esses encontros, né? Tem CityCon no Japão? O Celso Fontes tá perguntando. Tem sim, tem sim. Tem até autorizadas da, da, né? Da Sim. Não só da, da Sim. Que aí, no Brasil, não, no Brasil, acho que seria da Dapora. Mas aí, a fabricação é da Sim. Exatamente. Aí, é perto, né? A fábrica é Taiwan, então, as peças vêm baratíssimas pra cá. Mas não tem muito, viu? Assim, não vai achando que tem todas as... Aqui, a gente chama de província, não estado, né? O que seria estado no Brasil, os estados no Brasil, as províncias, né? Igual a Argentina, né? Então, são províncias. Então, assim, não tem sim, todas as províncias, assim como também não tem químico, tá? E aqui também não tem no Brasil. É, é. Então, mas como o Japão é pequeno, então, assim, se você que mora lá no extremo norte do país e tem uma químico, ou uma assim, você consegue pedir a peça importada, ou ir numa oficina e importar a peça, assim, não tem muito período de espera, né? Então, dá pro cara ter, assim, uma moto dessa aí, até porque não quebra tanto, né? São motos confiáveis, né? A químico, a sitcom. O que acontece, assim, acho que o valor de revenda. Então, quem compra uma scooter dessa aí, dessas marcas, acho que vai ter que casar, né? O que acaba casando com 10 anos, porque ele não vai conseguir vender, né? Assim como, acho que acontece com todas as motos importadas aqui no Japão e os carros também. Então, às vezes, o cara assusta quando vai numa loja de carros usados aqui no Japão, vê uma Mercedes, vê uma BMW, vê uma Audi, de graça, e ninguém compra, né? Usada de 5 anos. Ninguém compra é porque, assim, valor de carro importado e motos importadas tem, ela acaba rapidinho. Então, passa 5 anos, ela tá zero o valor, né? Então, você só paga a taxa pra pagar a vistoria e, de repente, fazer uma manutenção básica na moto. É isso que você paga pra tirar essa moto do ferro velho. É isso que eu queria falar, né? Tá? Mas, assim, uma pergunta rapidinho que a gente tem mais dois minutinhos só. Primeiro, já agradecer a sua presença aqui. Cara, muito legal poder estar compartilhando com a gente essa informação porque você é direto aí da fonte. Mas o Diego perguntou quais são as categorias de habilitação aí no Japão? Aqui no Japão a gente tem, por exemplo, pra quem tem 16 anos e 16 anos pode tirar a carteira de qualquer tipo de moto, tá? até 400 centímetros cúbicos, né? 400 cilindradas você pode tirar essa carteira. Aí, 18 anos você pode tirar até acima disso, não tem limite de cilindrado. Mas existe também uma categoria pra quem acha que só vai ter moto pequena, então ele pode pegar moto 125. Existe essa categoria. O teste é muito barato, tá? A autoescola, também, se o cara pegar é simples de fazer. Não sei se é menos de 12, 13 horas, né? Normalmente, é 30, 30, 38 horas de autoescola. Você só precisa de 12, 13 horas de autoescola, é rapidinho. Além da 125, você tem a categoria das automáticas, né? Pra quem vai pegar só scooter. Que legal que tem uma categoria disso, que bom, velho. Sim, sim. Inclusive pra carro também, né? Tem carro automático e pra moto também tem as automáticas. Mas se você tem essa categoria das automáticas, você não pode pegar moto. Você não pode pilotar, sim. Não pode. Nem aquela, nem a BIS. A BIS, ela entra na categoria dos manuais, né? Não tem mesmo sem embreagem, mas não pode. Sim. E tem muita gente que faz muito sucesso porque aqui no Japão vende muito scooter, né? Scooter 125, 110, 150. Então, tem bastante gente que tira. Mas também tem bastante gente que tira e se arrepende aí ele acaba tirando uma carteira um pouco maior, né? Pegar habilitação de moto maior porque, eu não sei, né? Assim, a gente vai ficando velho, vai gostando mais de moto de alto. Gosta do... Não que seja necessário, né? Você com a moto de 150, você consegue rodar bem, mas você quer ter um pouco mais de folga, né? Que é aquele torque a mais. É gostoso você andar com moto de alto cilindrada, né? Então, acho que eu também, né? Já passei dos 40, então, acho que eu tô começando a gostar de moto de alto cilindrado. E aí, assim, voltando nas carteiras, você tem essa categoria também até as 400, né? Que é essa que gente de 16 anos, né? Quem tem 16 anos pode tirar. Então, até as 400. E acima das 400 que é chamada da big, né? A carteira a maior que tem aqui, né? Tá? Então, você tem... Basicamente são essas, né? A 125, que pode ser automática ou não. Você tem só automática que você pode pegar qualquer tipo de scooter, né? Sem ser manual, tá? E moto, sei lá, no futuro vier essa moto no formato que a gente conhece hoje, né? Mas sem marcha ou elétrica, de repente, você pode pilotar porque ela não tem marcha, então, ela entra na categoria das automáticas. Você tem a categoria das 400, tá? E a categoria sem limite. Então, são quatro, né? Categorias que você tem de carteira aqui no Japão, tá? Muito bom. Cara, eu queria agradecer a tua presença aqui. Enriqueceu muito aqui a nossa live em comemoração ao Dia do Motociclista aí no Japão. Comemora em outro dia, né? Mas você está comemorando aqui o dia conosco hoje. Muito obrigado. Eu agradeço aí a participação aqui, todo mundo participando, né? Então, eu espero também ver essa galera toda também lá no meu canal, né? E participando, né? A gente vai... A gente troca lá, conversa, a gente está sempre... Sempre que der, eu procuro responder todas as mensagens e os comentários, né? Então, é isso aí. E parabéns aí todo mundo no Dia do Motociclista. Aqui no Japão vai ser o dia 19 agora de agosto, tá? Eu sei que nos Estados Unidos é mais ou menos em outubro ali, né? Cada país tem o seu dia, mas aqui no Japão já, já. Dia 19 vai ser uma grande festa. Então, eu espero também de repente, né? Sair, fazer um conteúdo. Vamos ver como é que vai estar aí. Mas, beleza. Já agradecendo. Já estamos estendendo aqui o horário. Vai vir o nosso próximo convidado e eu vou continuar na audiência. Eu vou ver quanto que eu consigo aguentar aqui também, viu? Aqui ainda é de dia. Vou pegar meu cafezinho, tá? E acompanhar lá, curtir e participar. Valeu, meu velho. Muito obrigado. Muito obrigado, então. Vamos embora que tem mais uma live legal que a gente tem aqui nas nossas 24 horas. E aí O que é isso?